Do, 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 no maconha, vamos só botar a parte que ele começa, a parte que ele começa a chorar, o caralho que você dá o sermão nele lá. Eu converso com ele, né, coitado? Eu trago ele pra luz. Sai daqui, quando tem algum problema ficar perdido. Sai daqui, fia. Quando que é o mudamento? Deixa eu ver aqui, patrulhamento. Outro corcinha? É BMW, é BMW, pode crer. É ele? É ele, o Thiago. É ele mesmo. Se eu não me engano, tu falou que ele te chamou depois, não foi? Não, 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 não. É ele mesmo. É o próprio. Então, eu não sei se o cara é mesmo, não sei. É, porque eles chegam uns caras querendo, né, conversar, né? Você entendeu? Ô, meu cliente, é meu primo, me responde. Profissionalmente, quem é esse menino que tá por você? Não, mas não, mas não, meu amigo, eu tô dando uma parona pra ele, no churrasco, que tá dando na casa. Já sei, então você ficou. Não, eu peguei ele antes de exigir pra boca e tava indo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Botei na mão na cara do Cavalcante. Eu fui pra lá. Assim, ó, o dedão dele vem aqui, assim, opa. Ai, caralho. Você tem saudade de Cavalcante? Tem, 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 adoro, adoro. Gosto muito, tenho saudade, sim. Falei, não tinha mais nada. Ele olhou, ele jogou fora, que ele não quis falar. Ele falou, depois que aqui, que desligou a câmera, ele falou, senhor, eu tinha. Só quando eu olhei a viatura, eu joguei fora. Que a gente desceu da ponte, veio fazendo a direita, esquerda. Na hora que nós entramos aqui, ele já viu, jogou fora. Ele falou, não, eu joguei antes, eu vi vocês de longe, encostando. Ele jogou o quê? Ele tinha pego, segundo ele, não, aqueles pininhos. Pininho, cocaína. Cocaína, caralho. Segundo ele, já tinha jogado fora. Isso não tem onde que eu ia buscar. Você quer chegar no pé, mas você enxergou ele e voltando. Chegou? Então dá pra você ver o policial me enxergar. Você me perguntou pro lado, deixa eu lhe ver onde você vai buscar essa ponte. Quando você pagou o tiado? Eu não queria nem conversar com ele. Há vezes vim, R$10. Paga até esse ponte. É maconha, né? É. Nossa, meu pai fuma também, viu? Caralho. Santo pai. Meu pai fuma, ele planta. É ele que me dá a tomar com ele. Que era que foi isso daí? Não me lembro. Não me lembro. É lá? Não me lembro. É lá? Ah. Oxi. Devia ser algum celular. Vai lá, filho. Vai lá, Thiago. Vai lá, Thiago. Não tinha nada? Eu não podia prender? Você acreditou nesse papo aí dele? Eu sou um sujeito. Eu sou um homem. Sim. Desculpa dessa idiotice. E realmente eu tô pensando no que o senhor falou aqui. Não vai entrar pra uma vida e sair pro outro. Porque eu podia estar com a dava pra vida. Eu não me lembro. 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 Mas antes a dele, né? No meu biólogo, eu não me lembro. Eu não me lembro. Que eu sou um homem. Eu tenho que ficar sem paixão. Mas pra frente eu vou pensar. Vamos viver. Vai ser o médico. Vai cuidar de vida. Já vai acabar com elas. Que Deus todo mundo. Boa noite pra você, filho. Achou? É, mas não fala não. Me passa aí no privado. Porque senão os cara vai começar. Os cara vai querer ir atrás. É, não. Aí vai falar. Ô, vem aqui no meu podcast aqui, mano. Você é louco? Isso aí dá um corte bonito. Ah, por que disso? Por que daquilo? Nossa. Tchau.